Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da Polícia Civil São Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos que compraram um curso específico da Polícia Civil São Paulo. Através do método MPP, resumindo a parada, você vai aprender de forma rápida e simples a resolver questões de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Então repete aí na sua casa, pra cima deles. É isso aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP! Então, família, é isso aí. Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu preciso falar do método MPP pra vocês. Mais especificamente da nossa tríade. A tríade do método MPP. A tríade do método MPP tem como base três técnicas. O método MPP tem como base três técnicas. A primeira delas é o método dos 50. Qual é o mantra do método dos 50, família? Sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, você aprende a interpretar as questões. Técnica R é a segunda técnica do método MPP. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, com a técnica R, você, resumindo a parada, você aprende os macetes pra resolver cada tipo de questão. Você já bate o olho e já sabe ali o que vai fazer. E a terceira técnica da tríade MPP é a técnica 20-80. O que significa isso? 20% de teoria e 80% de exercício. Por isso que nós aprovamos. Porque aqui, a matemática, o raciocínio lógico é sem enrolação. Ah, 20% de teoria, Marcão. Como assim? É isso aí. É o necessário. Aqui não é a matemática da tia Teteca. Aqui a gente não vai ensinar você raciocínio lógico, não vai ensinar você matemática. Aqui nós vamos te ensinar a passar na prova. É isso. Vários te enrolam, te dão PDFs com mil pá... Cara, aqui a gente vai te ensinar a passar na prova. Aqui é voltado pra concurso público. Aqui a gente sabe o caminho. A gente sabe o que tem que ser feito. Por isso que nós falamos apenas o seguinte pros nossos alunos. Apenas siga o método. Legal? Então, essa é a tríade do método MPP. Agora, nós estamos credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Então, primeiro assunto. Primeira questãozinha que vamos detonar na aula de hoje. É uma questãozinha sobre sequências numéricas. Cara, a Vunesp adora esse assunto. Então, vamos lá. Se liga na parada. Olha aí. Primeira questãozinha na tela. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Observe as quatro primeiras figuras de uma sequência. A diferença entre a quantidade de pontinhos da décima terceira e da décima primeira figura é igual a... Então, ele quer saber a diferença dos pontinhos. Então, com certeza, está acontecendo alguma coisa nessas quatro primeiras figuras que vai dar base para a gente encontrar a quantidade de pontinhos da décima terceira e da décima primeira. Então, vamos lá. Olhando aí as figuras iniciais, vamos contar os pontinhos. Olha, figura 1. A figura 1 tem um ponto. É como se fosse um quadrado do tipo 1 por 1. Tá? 1 por 1. Como se fosse uma linha e uma coluna. Então, 1. 1. Vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Marcão, não entendi. Beleza. Deixa rolar o pagode que você vai entender. A figura 2 está formando um quadrado do tipo 2 por 2. Por que 2 por 2? Duas linhas e duas colunas. Ao invés de você ficar contando aqui 1 a 1, você pode multiplicar. Para saber o total de pontos, é só você multiplicar. Figura 2. Quadrado 2 por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Ó, figura 3, ó. Figura 3. Vai formar um quadrado 3 por 3, ó. 3 por 3, ó. 3 linhas e 3 colunas. Então, para saber o total, você não precisa ficar contando aqui, ó, 1 a 1. É só você multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, quer saber o total de quadrados? Sempre que tiver esse pontilhado, você multiplica a linha por coluna, tá? Que vai dar sempre certo. Tá? Aqui, ó. 2 por 2. E aqui seria 1 por 1. Agora, na figura 4, seguindo a lógica. Ó. Figura 4. Vai ser 4 por 4. Opa! É a Siri. Sai daqui, safada. Esse celular aqui é meio maluco. Deixa eu até botar ele aqui, ó. É o inimigo agindo aqui na hora da aula. Então, figura 4. Vai ser um quadrado 4 por 4. Para saber o total, é só multiplicar. 4 vezes 4. Vai dar 16. Pode contar, ó. Se você contar aqui, ó. For aquele aluno infiel, não acredita. É só você contar que você vai chegar a essa conclusão. Então, pela lógica, né? Já estamos credenciados a encontrar a quantidade de quadrado da figura 13 e da figura 11. Bom, na figura 13 vai formar um quadrado 13 por 13. 13 vezes 13 vai dar 169. Na figura 11, pela lógica, vai formar um quadrado do tipo 11 por 11. que vai dar 121. Como ele quer a diferença? Zero trauma. 169 menos 121. Vai dar 48. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Então, família, resumindo. E esse tipo de questão sempre cai na VUNESP, né? Quadrados pontilhados. Então, para você saber o total, é só você pegar o número de linhas e o número de colunas. Quando você multiplica o número de linhas pelo número de colunas, você acha o total de pontinhos. Beleza? Que tem ali na figura. Legal? Maravilha, né? Então, primeira questão foi para a conta. Passamos para a segunda questão. Segundo assunto. Diagramas lógicos. É a lógica das proposições categóricas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está aí a primeira questãozinha aí. Está aí a próxima questão. Primeira não, a próxima questão. Então, vamos lá, sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta níveis. Em determinado município, alguns engenheiros são professores. Todo professor é concursado. Sendo assim, nesse município, é verdade que... Então, vamos lá. Como é que eu sei que esse probleminha é sobre diagramas lógicos? Método dos cinquenta. Sublinhar para interpretar. Por causa do algum e do todo. Então, sempre que aparecer o algum e o todo, o probleminha é sobre diagramas lógicos. Beleza? Agora, como é que a gente monta esses diagramas? Cada proposição categórica tem um desenho, tem um formato, tem uma estrutura lógica. Qual é a ideia do todo? A ideia do todo é a ideia de inclusão. Um conjunto dentro do outro. Então, o formato vai ser sempre esse aqui. Todo professor é concursado. Qual é a ideia de inclusão? O primeiro vai estar sempre dentro do segundo. Quem aparece primeiro aqui? Professor. Quem aparece depois? Concursado. Então, todo professor é concursado. O conjunto dos professores vai estar dentro do conjunto dos concursados. Então, a ideia de inclusão seria essa daqui. Aqui, temos o conjunto dos professores. E esse conjunto dos professores vai estar dentro do conjunto dos concursados. Então, já representei ali aquela proposição. Agora, vamos lá. Próxima proposição categórica seria essa daqui. Alguns engenheiros são professores. Qual é a ideia do algum? A ideia do algum é a ideia de interseção. Então, o conjunto dos engenheiros faz interseção com o conjunto dos professores. Então, seria mais ou menos alguma coisa nesse sentido aqui. Deixa eu apagar para ficar mais bonitinho. Conjunto dos engenheiros. Vai fazer a interseção ali com o conjunto dos professores. Aí, qual é a ideia? Eu tenho que encontrar a verdade. Está aqui. Eu tenho que encontrar a verdade. E a verdade vai ser baseada nesse conjunto. Ela vai ter como base esse conjunto aqui. Aí, eu vou analisar. Letra A. Eu posso garantir para você. Eu posso falar para você que, com certeza, a verdade está baseada na certeza. Para ser verdade, eu tenho que ter certeza. Não pode ser duvidoso. Não pode ser falso e nem duvidoso. Então, vamos lá. Eu posso garantir para você que todo concursado é engenheiro? Não. Por exemplo, esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é concursado. Mas, ele não é engenheiro. Então, existem concursados que não são engenheiros. Então, eu não posso garantir para você, eu não posso falar para você que isso daqui é uma verdade. Que todo concursado é engenheiro. Então, isso está fora. Vamos lá. Analisando a letra B. Todo engenheiro é concursado? Isso daqui também não é uma verdade. Porque, esse cara aqui, ele é engenheiro, só que ele não é concursado. Posso falar para você que existe engenheiro que é concursado. Agora, todos? Isso não é verdade. Agora, vamos lá. Letra C. Tudo no desenho. Todo concursado é professor? Isso também não é verdade. Eu não posso garantir isso para você. É que todo concursado é professor. Todo professor é concursado. Agora, a recíproca já não é verdadeira. Por quê? Esse cara aqui é concursado e não é professor. Letra D. Não existe professor que é engenheiro? Isso daqui é falso. Porque existe. Isso aqui não é verdade. Porque existe. Esse cara aqui é professor e é engenheiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra E. Vamos lá. Vamos verificar aqui a letra E, que é o nosso gabarito. Vou colocar até de outra cor. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos ver se pega o azul. Existe concursado que é engenheiro? Eu não posso falar para você que todo. É que todo concursado é engenheiro. Mas existe. Aqui. Esse cara aqui. Ele é concursado. E é engenheiro. Então, eu posso falar que existe? Existe. Então, gabarito, letra E. Beleza? Show de bola? Ainda não acabou a nossa aula, mas chegou aquele momento motivacional, né? Vamos lá. Eu preciso compartilhar com vocês a vitória dos nossos alunos. E esse depoimento aqui é de uma aluna nossa, Vanessa Fontes. Olha que legal. Olá. Passando somente para agradecer. Nada que eu diga aqui irá demonstrar minha imensa gratidão por vocês. Quando procurei o canal para aprender RLM, no primeiro vídeo quase chorei, porque nunca tinha visto RLM na vida. Não sabia nem do que se tratava. Respirei e voltei a assisti-lo mais e mais. Acompanhei a página e as coisas foram surgindo mais fáceis. O jeito didático de vocês não tem igual. A gente aprende e aprende gostando. Mas, enfim, na Polícia Civil, das 10 questões, fiz 8. E, para falar a verdade, foi a parte da prova que mais gostei. Graças a vocês, quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e o trabalho mais ainda. Marcão e Renato, parabéns mesmo, porque vão ser bons assim lá no Rio de Janeiro. Já tenho outros concursos em mente e, dessa vez, não abro mão. Quero o curso completo com vocês. Mais uma vez, obrigado de coração, Vanessa Fontes. Então, família, é o que eu falo. Tudo começa aqui pelo YouTube. É a escada de sucesso. Aulas do YouTube, vai ali enganjando. Aí, você vai sentir que falta alguma coisa. E, essa alguma coisa, você vai encontrar onde? No nosso curso específico para a Polícia Civil. Vai chegar a hora que você vai ter que dar o próximo passo. E o próximo passo está aqui. É o nosso curso específico. E, esse curso, ele está com 5 bônus. 5 bônus. Valores. Se fossemos cobrar aqui todos os bônus, seu curso sairia por mais de R$ 1.000. Sairia por R$ 1.227, R$ 1.277,70. Mas, hoje, você está levando tudo isso por R$ 12,29,82 ou R$ 2.277,00 à vista. Deixa eu até conferir isso daqui. R$ 29,82. É isso aí. Um descontaço. Ou R$ 2.97,00 à vista. Então, agora é com você. Aí, você tem que pensar aí no que é mais importante para você. O investimento está bem acessível. O Júnior está colocando aí o link agora. Colocamos também aqui na descrição. E é isso. Se você tem um sonho e, por causa da matemática, do raciocínio lógico, você ainda não conseguiu, está aí a oportunidade para você virar o jogo. Nosso telefone de contato é esse aqui, 021-9702-99443. Aí, você manda uma mensagem para a gente. Eu quero Polícia Civil São Paulo. Legal? Que vamos te ajudar da melhor maneira possível. Legal? E, como eu falei, tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. É uma questãozinha sobre negação. Assunto também muito recorrente aí nas provas da Polícia Civil. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Considere a seguinte afirmação. Todo homem é trabalhador. Assinale a alternativa que apresenta uma negação lógica para essa afirmação. Então, bizurro. Método MPP. Técnica R. Então, de tanto você praticar, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você memorizou. Esse caramba, negação do todo. Qual é a regrinha para negar o todo? É o PEA, mas não. Ou seja, tem três maneiras de eu negar essa frase. Pelo menos, um homem não é trabalhador. Ou existe um homem que não é trabalhador. Ou algum homem não é trabalhador. Então, as três formas estariam corretas. Pode ser existe um ou existe. Olhando aqui, pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Pode ser a letra D? Não. Com certeza é a letra E. Existe homem que não é trabalhador. Então, família, é isso aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Então, não perca tempo. Compre logo o seu curso, porque ainda há tempo de você gabaretar essa prova. E agora eu tenho um presente. Um presentão para você. Quer ter acesso ao resumo? Ao resumo dessa aula? com todas as minhas anotações. Entre agora mesmo para o grupo VIP da Polícia Civil São Paulo. Está aqui na descrição do vídeo. E o Júnior está colocando aí agora no chat. O grupo VIP da Polícia Civil. Daqui a pouco nós vamos disponibilizar para você esse presente que é o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Beleza? E lembre-se, suas atitudes de hoje são o rascunho de como será o seu amanhã. Beleza? Faz o 3. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.